Na aventura de hoje o Homem-Aranha não vai estar deixando seu filho comprar um dinossauro de estimação Mas como o Bebê-Aranha é muito mal criado, ele vai comprar mesmo assim E vai ter que lidar com as consequências disso daí Bora ver o vídeo até o fim pra conferir essa doiteira Bebê, desce já daí! Garoto, você não sabe dirigir isso! Ai meu Deus, desce daí! Desce daí, Bebê-Aranha! Desce daí! Ai meu Deus! Cadê você? Eu não tô tirando! Ai meu Deus, calma! Ai meu Deus, você está bem? Meu Deus! O seu pés hieráquo vai explodir! Não, 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 não! É o trollê! Ele vai explodir! Conserta, 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 conserta! Ai! Tudo isso era um plano pra ir a marrete! O que? Olha só! O que que você estava fazendo com... Olha, o bandido! Ai, cadê? Acabe com ele, acabe com ele! Isso tudo era um plano, filho! Para você conseguir o seu tiranossauro Rex! Mas você nunca vai conseguir um! Eu não vou comprar pra vencer! Olha aqui! Tem esse foguete super gigante! Que vai pro espaço! E no espaço tem T-Rex! Eu quero ir pro T-Rex! Ai, filho! Você nunca vai conseguir um T-Rex! Sai desse foguete! Sai desse foguete da SpaceX! Sai agora, Elon Musk! Agora eu vou diretamente aonde nascem os dinossauros com o meu mega caminhão! Ai, não! Eu vou ter que te perseguir! Volte aqui, garoto! Não, não! Esse caminhão é muito perigoso! Você nem sabe dirigir! Eu te aclopelei! Uuuuh! Opa! Não, não, não! Não, não! Eu vou botar tudo pra cima! Yeah! Nossa! Não pode ser! Galera! Parece que o bebê-aranha está super maluco atrás do tiranossauro Rex que ele quer comprar! Isso vai ser uma super loucura! Mas o homem-aranha, o pai dele, está atrás do caminhão para comer o burro dele! Vamos ver quem que vai conseguir vencer nessa perseguição! Volta aqui, bebê-aranha, seu vagabundo! Yeah! Vamos acabar com tudo! Nossa! Ele não pode vender a fuga, né? Os anitos! Ele... Cadê? 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 Ali! Ali! Ah! Ah! Olha aí! Olha o que eu vou fazer! Ah! O que ele vai fazer? Ah! 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 Oxe! O que é isso? Ah! Eu quero explodir tudo! Você não vai conseguir explodir nada! Vou sim, quer ver! Droga! Eu vou ter que abastecer aqui porque acabou a gasolina da minha blazer água! Ah! Vou pegar aqui! Vou pegar a gasolina para abastecer a minha blazer água! Ah! Ótimo! Legal! Ah! 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 Tudo foi pelos ares! Ah! Maldito! Pimbe-aranha! Cadê? Vai chegar, papai! Vou te pegar no posto 9! Yeah! Caramba! Eu quero! Você não vai comprar no seu T-Rex! Eu não vou deixar você comprar no animal de estimação novo! Já não basta cachorro, gato, periquita e papagaio lá em casa! Eu vou comprar sabe com quem? No meu telefone tem o Sonic musculhoso e ele traz o edifico de Rex! Vamos lá, papai! Papai! Eu não vou nada! Eu não vou deixar você comprar um T-Rex! Ah! Ah! Pelo amor de Deus! Não existe essa de comprar um dinossauro para ser o seu animal de estimação, bebê-aranha! Mas normalmente as pessoas tem cachorro, gato e animais normais! Você tá querendo um dinossauro! Ah! Eu tenho certeza que eu vou conseguir um dinossauro! Porque não é impossível conseguir! Nos mundos que nós vivemos hoje, ele se plorifela que nem pomba! Ai, droga! Faz o que você quiser, mas eu não vou deixar! E se você colocar esse bicho lá em casa cagando tudo, eu vou te dar um suco-papo de vontade de castigo, seu otário! Fica aí! Vai aí que eu vou diretamente pra casa botar isso! Ai, ai! É, o bebê-aranha tá sem freio! Olha! Olha o T-Rex à venda! T-Rex! 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 Olha só! Tô vendendo o T-Rex! Olha aqui o T-Rex! Olha aqui o T-Rex! Olha só quantos T-Rex eu estou vendendo! Você pega 3 por 10 reais! 3 por 10! 3 por 10! Eu encontrei você, Shonik! Você tá vendendo o T-Rex? Tô sim, bebê-homem-aranha! Mas você vai precisar da autorização dos seus pais pra poder levar esse animadinho de situação pra casa! Não! Eu não posso porque meu papai não quer que eu compre! Eu vou ter que comprar proibidamente esses T-Rex! Uou! Eles estão fazendo barulhos de dinossauro! Não esse! Na edição super incrível, João! Tá! Olha só, bebê-aranha! Nós vamos ter que fazer um tratado, então! Eu gostei do grandão, hein? Eu vou querer esse grandão, rapudo! Não, não, pera aí! O grandão não tá à venda, não! Mas eu quero ele! Por que ele tá aqui? Eu não quero esses pequenininhos, não! Hã? Para de bater! Você não pode estar tendo os meus bebês T-Rex! Volta aí, vagabundo! Toma! Não, calma aí, calma aí! Calma aí! Qual que é o acor? É do acor do evalido de recão! A gente vai apostar uma corrida de moto por essa trilha aqui do Montilhade! Quem vencer fica com o T-Rex! O grandão, né? É, exatamente! Eu já vou pegar minha motinha aqui! Caramba! Eu fui no R e dei a cagada de ser uma moto! Você é muito bom! Qual que é a trilha que nós vamos fazer? 3, 2, 1, vai! Ai, não! Aqui, você começou a desceber! Uau! Nossa, esse bebê é alopprado demais! Nossa! Eu vou vencer! Não pode ser! Ele vai vencer! Ele vai vencer! Ih, tá chegando na chegada! É na casinha! É na casinha! É na casinha! Não, 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 não! Ele não pode vencer! Ai, porcaria! Eu venci a corrida! Olha só! Você é um perdedor! E agora você vai ter que me dar o T-Rex! Eu não vou dar o T-Rex nada! Eu vou lá! Capulhar ele! Volta aqui em perseguição! Ai, meu Deus! Eu não vou deixar você pegar ele! Vai sim! Nunca! Vou acabar com você! Porque eu sou filho do Homem-Aranha! Pronto! Agora eu vou dar um jeito de se livrar de você, seu nojento! Toma! Quer ver? Pronto! Eu vou te explodir! Três, dois, um... Agora eu vou pegar o Mega T-Rex pra mim! Vem comigo, T-Rex! Ai, Mega! E aí, T-Rex! Eu te adorci! Você agora é meu! Vamos pra casa, Tobi! Meu papai nunca vai ficar furioso quando eu encontrar você! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Vamos pra casa agora, T-Rex! Olha aí! Não! A pior coisa que eu consegui! Ele quer me demorar! Não! Ele fugiu! Nas minhas... Fuda! Meu Deus, ele está explodindo! Que moço! Seu coço! 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 Papai, me ajude! Me ajude! Ai, meu sentidor, ele está apitando! Filho! 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 Toma! 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 Papai! O meu T-Rex! O senhor matou meu T-Rex! Toma aqui, T-Rex! Maldito! Você não vai atacar o meu filho! Não, papai! Não pode ver ele! Ele está vivo! E aí, T-Rex! Não, toma! Não, papai! Toma! Ai, porcaria, porcaria! Não, não, papai! Ele está me seguindo, senhor! Toma! Toma, T-Rex! Toma! Ah, o senhor nem faz as coisas direito! Toma! Tu não pode estar... Ai, meu Deus! Papai! Eu acabei com o T-Rex! Pronto! O senhor não testa nem pra isso! Eu acabei com o T-Rex! E você acabou com o meu Paz Herágua! Eu vou te ver o meu T-Rex! Ai, socorro! Malditas crianças! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se você gostou, já vai deixando o seu joinha! Se inscreve no canal Brick Games! Até a próxima! Tchau!